9 das 11 distribuidoras da Energiza estão entre as empresas mais bem avaliadas do Brasil. É o que aponta a 24ª pesquisa da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica. E o melhor, esta avaliação foi feita pelos próprios clientes. Mato Grosso do Sul foi eleita como a melhor do Brasil na gestão econômico-financeira. A vencedora do Prêmio Abrad 2022, Energiza Mato Grosso do Sul. Matos, este reconhecimento está ligado diretamente aos investimentos? Com certeza. Desde que a Energiza assumiu a concessão do Estado, aqui em 2014, a gente vem fazendo massivos investimentos na melhoria da qualidade do suprimento de energia elétrica. Em 2021, a gente já teve um investimento recorde para o Estado, totalizando no período R$ 2,3 bilhões já investidos. E agora, em 2022, pretendemos totalizar ao final desse ciclo já R$ 3 bilhões investidos no Estado de Mato Grosso do Sul. Quando a Energiza chegou ao Estado, em 2014, nós tínhamos risco de blackout. Investimos massivamente em linhas de transmissão, novas substações para reforçar estruturalmente o sistema. Viemos depois investir nos municípios, nas cidades, para a melhoria da qualidade de fornecimento. E hoje estamos direcionando nosso investimento muito para a área rural, para a melhoria da qualidade no campo. O que significa qualidade de energia? A duração média da interrupção, onde a gente observa que, desde que a Energiza assumiu, ela reduziu em 21% a duração média das interrupções para os clientes ao longo de um ano. E, mais expressivo ainda, a quantidade de interrupções que a gente tem aos clientes reduziu 41%. Isso significa que, hoje, a gente tem, em média, 4 desligamentos, 4 interrupções de energia por ano, em média, para os nossos clientes. E o que a NEO preconiza? Para a frequência, para a quantidade de interrupções, o limite hoje é de mais de 7 interrupções, em média, por ano. Nós estamos praticando 4. A Energiza trabalha com 3 pilares. Eu gostaria de saber quais são esses pilares. O primeiro é a energia elétrica como uma mola propulsora do desenvolvimento do Estado. Então, a energia elétrica é fundamental para as indústrias, para o comércio, para as residências. Esse é o nosso primeiro pilar. Segundo, a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica. Uma energia de melhor qualidade, sem interrupções e mais disponível para os nossos clientes. E o terceiro, sem dúvida, é a energia elétrica como instrumento de inclusão social. Vocês, ainda em 2022, estão ainda em processo de investimentos. Já foi investido no primeiro semestre. Tem investimentos também ao longo de 2022. Sim. O ano de 2022 é um ano recorde de investimento para o Estado de Mato Grosso do Sul. Atacando tanto a melhoria da qualidade das cidades, sem esquecer das cidades, mas um reforço muito grande na área rural, apoiando o agronegócio do Estado. Legenda Adriana Zanotto